Que a luz do Cristo ilumine o coração de cada um de vós. Curar, curar o corpo, curar a alma, foi orientado como assim o fazer. Por isso, esta casa aqui ensina a não ficar doente, a trabalhar a prevenção, pois assim nenhum mal chega, pois você coloca a imunidade, coloca a barreira, coloca um escudo para que este mal não chegue. Por isso é orientado, ser feliz, canta, cheira as flores, busque o amor, mas quando está bem, procure a Deus. Deus não espere ficar doente, desarmônico, sem no trabalho, para procurar a prevenção. Continua sendo a melhor ideia tomar diariamente. É orientado a todos que preservem o bem, começando em vosso lar. Vosso lar tem que estar sempre em harmonia. Vós tem que ter esse tempo, como dito, sem a pressa, para trabalhar o amor, para preservar o amor e fazer o amor se multiplicar. Pois onde há o amor, não há espaço para a doença, não há espaço para a dor. Mas assim, cabe a tu trabalhar isto. Não se acomodar, não esperar o mal chegar. Praticar diariamente, num sorriso, numa palavra, num abraço, num beijo. Transmitir a energia do bem, da saúde, do amor, através dos seus atos e suas palavras. Assim, simples, na simplicidade do ser, mas na força qual se tem, num ato praticado, faz com que o bem sempre prevaleça. Lembrai vós, a doença só chega quando vós permite, quando não há amor. Por isso é pedido. O Cristo pediu. Ame-se. Amar uns aos outros como Ele exemplificou isso. Amando. Sempre, com todo carinho, sem pressa, estendia a mão a todos, dava atenção a todos. E assim Ele ensinou, para que vós também, assim o fizesse. E doente nunca ficaria. Quem tem pressa, apressa a tudo. As dores, os males, as doenças. Mas quem é disciplinado e ama-se, coloca uma barreira em tudo isto. Não permite que este mal chegue. E vós? Ama-se? Ou está esperando o mal chegar para procurar o amor? O amor está aí. Dentro de vós. Esta luz que quer brilhar e o Cristo pediu. Faça brilhar sua luz na prática do amor. Brilhe sua luz. Impeça que assim a escuridão da dor, da doença, da solidão, chegue até vós. Brilhe a vossa luz. que esta luz brilhe sempre em vossos corações. Pra dar, nós viramos. Tá? Vamos ver. Vai lá. Vai lá. Obrigado.